Nessa época que o beijo nasceu, nessa época que o pneu explodiu. Nos reuniríamos 20, cada um dos 20 chamariam 10. Quando eu vou ensaiar, eu já sinto aquele negócio legal que eu vou encontrar os caras pra fazer um sonho, entendeu? 20 anos tocando com a banda é se considerar jovem. Tivemos algumas experiências terríveis, onde a gente foi e deu errado. Os caras não sabem tocar, e aí tinha um radical lá, porque toca isso, toca aquilo. Não interessa mesmo, a gente tocava o que a gente gostava. Se vocês, por exemplo, tocassem axé, será que não dariam certo? Eu via tanta gente, era muita gente querendo entrar. Tinha que fechar lá embaixo, porque cá em cima já era lotado. O Julio é um cara mais argentino dos argentinos. Eu tive mestres que foram muito chatos comigo também. Porra, bicho, não entendo, não se tocam, fica todo mundo alucinado. Tivemos fazendo mais de 120 e 140 jogos em um ano. Teve uma semana que ele tocou de terça a domingo, e não faltava voz, não faltava ânimo, não faltava... Eu não queria tocar, eu tava cansado. Às vezes a gente tocava tarde na noite. A gente tocando com gás e a poeira subindo. E um palco grande, áureo pulando, quase fazendo mosche, se jogando. Eu gosto de música, eu gosto de tocar. Acho que é por isso que eu tô até hoje com essa coisa, porque não é fácil. Tocamos no Bourbon Street, meu irmão. Todos na banda tem o que acrescentar, tem coisas interessantes pra acrescentar. Fizemos a gravação na fita cassete, que ficou no carro de alguém, acho que do Fernando, e a fita derreteu. Se tivesse que quebrar um pau por uma coisa, quebrava, e depois a gente se abraçava, entrava e tocava, e acabou. A gente tem uma admiração e respeito tão grande por nós todos, que é isso que nos faz juntos. Seu sorriso é ironia ou prazer, não!